Moça, vem aqui só um minutinho. Tá na luta aí um pouquinho? Graças a Deus. Que benção. Como que é o seu nome? Meu nome é Roseliê. Tem algum motivo especial que você tá aí trabalhando? A vida não é fácil. Então a gente... A gente não pode fazer corpo mole. A gente tem que levantar e tem que ir à luta. Tem que lutar. Que benção, viu? Parabéns, viu? Pode ter certeza que Deus vai te abençoar, né? Eu creio. É que é aquilo. A gente se esforça e ele nos ajuda, né? Sim, com certeza. Como que eu faço pra melhorar o seu dia? Ô moço, só que se você ter parado e ter falado comigo. Porque geralmente as pessoas olham pra gente e não dão valor nenhum. Não dá valor pro nosso trabalho, não dá valor pra gente. Então isso pra mim é tão importante. Verdade. Você não tem noção. Que legal. Você não tem noção que é uma palavra que alguém ser educado, alguém falar um oi, tudo bem. Coisas que as pessoas não fazem. Porque pra muitas pessoas isso não é um serviço digno. Mas pra mim é. Com certeza é, viu? A partir do momento que você não esteja roubando, não esteja matando, não esteja fazendo coisa errada. Até lá. Ô! Maravilha! Deus abençoe! Olha que benção. As pessoas passam e me ajudam. E hoje eu quero deixar uma benção com você, viu? Quero deixar a cesta básica. Queria levar o senhor lá na minha casa pra ver como é que tá o meu tambor de compra. Hoje mesmo eu falei, falei, ai senhor. Mas eu não me desespero não, porque eu sei que Deus prover. Por isso que eu tenho fé e não me desespero. Porque eu sempre falo, se agora não tá bom, amanhã vai tá. E se amanhã não vai tá, depois vai tá. Porque eu vivo de esperança em esperança. Muito obrigada, obrigada mesmo. Deus abençoe. Multiplique, que nunca falta no seu celeiro. Que Deus multiplique as benção da sua vida, viu? Amém. Pode dar um abraço? Mas é que, oh meu Deus do céu. Nossa! Isso é um, olha. Isso é honra pra mim. Deus abençoe. Viu? Obrigada. Nada. Nada.